Susana Vieira revelou que viveu um romance digno de cinema em Portugal. Ela segue em turnê com o espetáculo teatral Uma Shirley Qualquer. E esse romance aconteceu após Susana se apresentar em Portugal, viu? É, mas olha só, foi só um namorinho mesmo, nem se animem. Ela disse que atualmente está sozinha. Segundo a própria Susana Vieira, ela não queria arrumar um namorado na pandemia porque tinha pavor de morrer, ficou com medo. E aí, quando ela foi para Portugal, se apaixonou por um português. Português, o Canas. Quem era esse português, Didi? É o Canas. Então. Canas e... Para, essa bobagem, não é nada disso. Aí ela namorou esse tal português aí. Ela disse que foi bom porque viu que o seu coração ainda existia, está se sentindo viva, né? Porém, também ela contou que esse português tem 50 anos. Sim. E é novo que ela, né? Ele chama-se Pedro Vaz do Caminha. Nada disso, Judite. Ele é dono de um restaurante. Judite está engraçadinha. Ele é dono de um restaurante por lá. E ela ainda disse que não vai casar de novo. Susana já falou não vai. Mas, para ela, seria bom envelhecer com alguém. Sim. Mas teria que ser com alguém que tivesse uma história, né? Não é o caso do português. É, mas falou a verdade, né? Uma mulher de 80 anos vai estar nessa forma que ela está, meu Deus? Ela está bonita. Ela está bonita. Ela está bonita. Eu sou muito fã da Susana Vieira. Ela é incrível e tem muita história, né? É. É. Ela é um pouco, dizem, arrogante, né, gente? Sim. Mas é uma excelente atriz. Ela falaria assim... Eu diria de personalidade bastante marcante. Ela seria assim, segundo a turma da Fazenda, desumilde. Ela falaria assim para você, Colembar, não tenho paciência com o entrevistador que está começando. E quem disse que eu tenho? Mas, sem dúvida nenhuma, protagonizou aí os melhores papéis nas novelas do Brasil, né? E Tômitos. E Susana Vieira. É Maria do Carmo, né? Agora, eu acho que a Susana Vieira, ela é maravilhosa como cantora. Acho que nunca ninguém investiu nela como cantora. Pera amor! Como cantora, não investiram na... Ela é uma... Mas eu já entrevistei a Susana Vieira. Ela foi simpática com você? Bem antipática. Você sabe o que ela falou da frutaria? Foi super antipática. Sabe o que ela falou da frutaria? O quê? O cara falou que frutaria, sei o quê. Ela falou Pera Mori. Pera Mori é o nome da música que ela cantou. Que ela tentou. E a gente já mostrou aqui, né? Se afinou. Mas assim, eu falo que ela foi bem antipática comigo, mas talvez por ela não ter paciência por quem está começando. Pode ser. Mas ela não estava no bom dia, no bom momento. O ser humano não é perfeito, nós não somos uma caixinha perfeita. Mas é boa, é. Não? Na verdade, eu nem cheguei a entrevistar, porque ela me largou, né? Ô, pecado. Aí eu fui correndo atrás dela, assim, na época do programa Bem Bom, que eu apresentava aqui na equipe. E o Susana, então responde só uma pergunta. O que é bem bom pra você? Aí ela olhou assim pra mim, me deu uma medida e falou... Fiz não com arroz. Ai, que sem graça. Já não gosto mais tanto assim de você, Susana Miriam. É, eu já... Mas tudo bem. Vou repensar a nossa relação agora, tá? É que eu acho o seguinte, de verdade, por mais que a pessoa... Porque ela é uma grande estrela. Ela tem um grande talento. Mas eu acho que por mais que você seja uma pessoa super bem-sucedida, tratar com carinho as pessoas, mas que estão começando, até é muito legal, né, gente? É o básico, é o arroz com feijão, é o bem bom, né, Susana Miriam? Eu acho que ela podia ser mais humilde mesmo. Cara, se com 80 anos... Não é nem humildade, é educação, é respeito com quem tá lá trabalhando. Se com 80 anos não mudou, não vai ser agora que vai mudar. Não vai mudar. A tendência é só piorar. A tendência é piorar. Mas a gente sabe separar uma coisa da outra. É uma grande atriz, claro que é. Tá bom, viu? Te perdão, Susana Miriam. Mas foi antipática comigo por demais. Mas, meu Deus, voltou a sinta de novo. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Que mágoa no coração. Que mágoa. Curecãozinho, Pedro. Já passou, já. O que que eu faço com essas duas diretores? O diretor tá aqui na minha orelha falando fofoca, vamos lá, vamos em frente. Elas não pararam de falar.